Então, esta é uma questão também objetiva. E a terceira é que existe hoje uma emergência de um novo mundo do trabalho, um novo mundo do trabalho que é semi-autônomo, autônomo, precário, intermitente, prestador de serviços, serviços de nova qualidade técnica, de nova conformação tecnológica, que não estão organizados nas entidades de massa, entidades sindicais que dirigem a força de trabalho para as suas lutas dentro daqueles moldes da segunda revolução industrial. Esses três fenômenos são os fenômenos, vamos dizer assim, visíveis e reais que proporcionaram. Se somou um outro quando essas mobilizações começaram, que foi a grande manipulação feita pela Rede Globo sobre o objetivo desses movimentos. E a Rede Globo praticamente apelou para que a classe média viesse para a rua para desestruturar as políticas do governo da presidenta Dilma. Ou seja, teve uma atuação política intensa nessa mobilização, inclusive colocada a partir de uma visão, uma palavra de ordem, feita ali pelos cronistas da Globo, que é o gigante acordou. O que, além de ser uma grosseria histórica, é de uma imbecilidade estrutural. Porque o gigante acordou no Brasil com a Constituição de 88. E todos os conflitos que nós tivemos de lá para cá, entre centro, esquerda, direita, dentro do campo democrático, mostram que o Brasil acordou. Um país que colocou 40 milhões de pessoas a comer em 10 anos. Então, esta manipulação, ela de repente se voltou contra eles. Porque grande parte dessas massas que estavam na rua disseram o seguinte, olha, isso aqui não é uma coisa contra Dilma, isso aqui é contra o capitalismo. E outra parte se assustou e foi embora. Então, houve um fenômeno também de manipulação política nesses movimentos, que ficou expresso aí em função da vontade política que esse grupo expressou naquele momento, agora parece que é um pouco mais contido, para desgastar e impedir a reeleição da presidenta Dilma. Eu acho que a herança do movimento é positiva. É positiva porque colocou na rua novos sujeitos sociais, demonstrou uma energia democrática no país, que o país tem que organizar e assimilar. E nós aqui procuramos fazer isso. Nós fizemos o passe livre metropolitano, respondendo. Nós fizemos um grande diálogo virtual. Nós demos segurança para a população, para as empresas funcionarem, para os prédios públicos serem protegidos, para a população sair na rua, inclusive, às vezes, com um certo sacrifício. Porque a ordem que eu passei para a viagem militar é o seguinte, quando tiver que proteger um bem material, mas que tenha risco de causar um dano num velho, numa criança, num manifestante que não tem nada a ver com o dano que está sendo produzido, cuidem da vida das pessoas e não do bem. Isso aí gerou um certo desgaste para nós, porque entraram dentro do movimento marginais que começaram a assaltar lojas, quebrar vidros, quebrar caixas eletrônicos. Aí, na verdade, é um movimento de marginalidade para se apropriar de recursos privados e fazer... Aproveitando esse gancho que o senhor... Só para terminar o raciocínio. Mas isso não desgasta a herança positiva. Tem uma energia democrática nova no país e ela tem que ser compreendida por todos nós. Aproveitando esse gancho, nesta quarta-feira foi aprovada a proibição de máscaras em protestos aqui em Porto Alegre. Eu quero saber da sua opinião sobre este projeto, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, porque o Frente a Frente nós já voltamos. Voltamos com o Frente a Frente, hoje com a presença do governador Tarso Genro. E para entrevistá-lo, convidamos Adalmir Marquete, presidente da Fundação de Economia e Estatística, Leandro Fontoura, editor de política do jornal Zero Hora, e Paula Coutinho, editora de política do jornal do Comércio. Não esqueça que você pode comentar, curtir e compartilhar a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br frenteafrente.tv Governador, no bloco anterior nós falamos sobre essas manifestações. Eu lhe fiz a pergunta sobre a sua opinião neste projeto aprovado aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que proíbe o uso de máscaras em protestos e também impede que os manifestantes divulguem com antecedência os seus atos. É inválido e ineficaz esse projeto de lei que foi aprovado. Primeiro porque a Câmara de Vereadores não tem competência para tratar da estética de movimentos sociais. Essa estética é uma coisa que é deliberada pelos próprios movimentos. Em segundo lugar, porque ela não pode criar nenhum tipo penal. E em terceiro lugar, não pode declarar ilegal um comportamento desse tipo para efeito de multa, por exemplo, pela prefeitura, que também seria inconstitucional. Então eu acho que é mais um arrobo de uma visão de segurança pública equivocada, de segurança, quase que segurança nacional, que não vai ter nenhum efeito. Não tem nenhum efeito. Aliás, o efeito que pode ter é o seguinte, que a agonizada saia para a rua agora e diga todos somos mascarados, todos nos botem máscara. Daí o quê? A prefeitura vai pegar, botar 50 mil fiscais para visualizar, identificar cada um e multar. Então, eu não vejo nenhuma importância, inclusive, até lastimo que a Câmara de Vereadores tenha votado um projeto desse tipo. Governador, esse debate sobre os protestos também está sendo feito em Brasília. Há projetos em relação a combater o terrorismo. Na visão do senhor, que tipo de mudança na legislação poderia ser feita? Eu concordo com o senhor, acho que a máscara pode ser, a proibição da máscara pode ser extremamente geral, um efeito contrário. Mas há como avançar na legislação? Eu conduzi uma discussão sobre isso quando era ministro da Justiça sobre a questão da legislação específica sobre o terrorismo, que é pedido por determinados pensamentos que os organismos internacionais, orientados pelos Estados Unidos, principalmente, no cenário mundial. Não precisamos de nenhuma legislação. A legislação penal brasileira tipifica de maneira muito clara, muito expressiva, todos esses delitos que são cometidos em movimentos. Todos, sem exceção. Uso de explosivo, ataque à propriedade pública, ataque à propriedade privada, violência de grupo, vias de fato, está tudo previsto na legislação penal. Nós temos que preparar os nossos órgãos de investigação, as nossas polícias, para saber separar nesses movimentos o que é investigação de indivíduos que cometem delitos que estão previstos no Código Penal, de manifestantes que estão na rua exercendo o seu direito de se mobilizar, de xingar, de dizer o que quiserem. Isso é uma prerrogativa de uma conquista democrática do país. Então, eu não acho que precise qualquer projeto de lei. Eu sei que o governo federal está conversando sobre isso. E acho, inclusive, vou mais longe. Acho arriscado que você proponha algum tipo de lei a respeito desse assunto, porque daí vai se estar criando uma imagem no exterior e no interior do país que nós estamos querendo criminalizar os movimentos sociais. E os movimentos sociais, a forma de trazê-los para o leito da República é ouvir as suas demandas, processar um diálogo para atendê-los naquilo que for possível, naquilo que for viável, naquilo que for republicano. São movimentos que têm cara, têm liderança, têm expressão. Esses movimentos é que contam e eles que devem ser respeitados nesse processo. Portanto, proibir que usem máscara, na verdade, é criar uma estética do movimento social como se isso aí fosse resolver alguma coisa em termos de ordem pública. Não vai. Governador, o senhor tem, inclusive, adotado alguns mecanismos aqui no Estado para promover esse diálogo. Mas, de outro lado, a gente sabe também que há queixas e denúncias foram encaminhadas de que houve abuso das forças policiais em relação a alguns manifestantes. Como é que o governo do Estado está reagindo em relação a isso? Qual é a orientação para as forças policiais? Gostaria que o senhor reafirmasse nos próximos protestos. E também, com relação a casos de que houve revista vexatória, que as pessoas foram constrangidas e houve abuso da força policial. Provavelmente, algum abuso ocorreu. Mas foi insignificante em relação ao que ocorria anteriormente. E insignificante em relação ao conjunto das operações que foram feitas para a Brigada Militar, para proteger os manifestantes, as empresas, os prédios públicos, a cidadania. E esses abusos ocorrem, lamentavelmente, e dependem exclusivamente, às vezes, da visão do indivíduo que está no confronto. E que, às vezes, tem um determinado trauma, tem um problema que não consegue se conter nessa relação e comete determinados abusos. Esses abusos têm que ser investigados, estão sendo investigados. Nós estamos montando uma Câmara de Consertação, não é esse o nome, para trazer os dirigentes dos movimentos sociais para dentro dessa Câmara, para discutir com as autoridades policiais, inclusive da Brigada Militar e da Polícia Civil, as correções de procedimento que os movimentos querem que a gente faça para que não ocorram mais esses incidentes. Esse tipo de organismo também, que eu saiba, não existe em nenhuma parte do país. Ele já está montado, é composto por uma estrutura da ouvidoria, de pessoas do gabinete do governador, da nossa assessoria superior, da segurança pública e da Brigada Militar. O que nós queremos com essa Câmara? É exatamente discutir com os protagonistas dos movimentos sociais como nós podemos melhorar para que não ocorra, inclusive, abusos simbulares que ocorreram em determinados momentos, que não caracterizam a nossa política de segurança pública. Eu disse em um debate, e estavam lá os protagonistas dessa movimentação, que eles têm que compreender também, e se eles não compreenderem isso, é um prejuízo para toda a sociedade, que do outro lado tem trabalhadores da segurança pública, brigadianos, policiais, servidores públicos, que estão ali para proteger os movimentos. E, às vezes, a forma de tratamento que eles dão para esses servidores é uma forma de tratamento provocativa e irresponsável. Vou dar um exemplo concreto. Na frente do Palácio Piratini, numa das noites das manifestações, nós tínhamos uma tropa ali protegendo o Palácio, pessoas qualificadas, organizadas, e eles aguentaram uma chuva de duas horas de apedrejamento, de garrafas e até de bolinhas de ferro que retiravam com bodac, sem reagir. Sabe por quê? Porque esses 20 e 30 que estavam fazendo isso estavam no meio de cidadãos que estavam se mobilizando de maneira natural, colocando as suas demandas e os seus programas de luta, com a linguagem que eles colocam. Então, esse tipo de atitude é que pode gerar, às vezes, um incidente, se a tropa perde o controle, que tem uma enorme gravidade. Depois tem uma coisa também que todo mundo tem como perder. Mas como o senhor disse, a tropa tem que estar preparada e agiu bem, porque estava, tem treinamento para isso. Estava preparada, foi contido, eu depois, inclusive, fui de madrugada conversar com eles, agradecer. É mais provável que o manifestante se descontrole do que a tropa, porque ela é profissional. É profissional e deve ser assim. Então, este amadurecimento, inclusive, do projeto democrático brasileiro, exige que a gente separe o que é marginal, o que são pessoas que entram ali para roubar, para quebrar, de movimentos sociais, por mais radicais que sejam. Porque o movimento social radical tem a sua bandeira, ele vai colocar, depois vai botar os seus candidatos nas eleições, normalmente eles não são muito bem votados, mas tem o direito de fazê-lo. Esse processo é que nós temos que amadurecer no Brasil. E não se amadurece isso penalizando quem vai colocar máscara para se movimentar, na minha opinião. O governador, ao longo do seu governo, o senhor fez algumas viagens internacionais. Coreia do Sul, China, Cuba. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dos resultados dessas viagens internacionais e do significado que elas têm para o Estado. Eu acho que hoje é uma ilusão achar que uma grande cidade, e até mesmo uma cidade média, mas os Estados, e grandes cidades, grandes regiões metropolitanas, possam fazer um governo paroquial, sem se conectar com o que ocorre na federação e no mundo. Isso é uma ilusão. É uma ilusão que tanto pode ser uma ilusão, eu diria, fascista, nacionalista, aquela do nacionalismo e autossuficiência, que nunca existiu e não vai existir em parte nenhuma, mas pelo menos é uma palavra de ordem, ou uma visão esquerdista tipo albanesa, que ocorreu em um determinado período, a partir da vigência de uma dura direção estalinista, que é lá sobre a Albânia. Hoje, toda a grande questão de uma região, de uma cidade e de uma região metropolitana, de um Estado, ela é ao mesmo tempo local, nacional e global. Não existe nenhuma. Eu desafio, uma vez eu estava no orçamento participativo, debatendo no orçamento participativo um investimento que vinha do Banco Mundial para cá. E eu disse para eles, toda a questão importante, toda a questão importante, nós temos que nos comunicar com as agências internacionais de financiamento e nacionais. Toda. E aí um delegado do orçamento participativo é um Tobrasco e diz assim, saneamento não. Eu disse, mas tu não sabe que quem está financiando aqui o DMAI é o Banco Mundial. É para dar um exemplo, de às vezes as questões mais simples, mais concretas do dia a dia, tem a ver com isso. Então nós encaminhamos uma política internacional e ela teve efeito. Já vieram empresas coreanas, nós já estamos negociando os nossos bens aqui industriais com Cuba, agora vem uma delegação chinesa para cá, a Foton já está aqui, nós tivemos uma grande empresa multinacional chilena, que é da economia global também, a Companhia Rio Grande do Sul que está aqui. Isso aí teve um efeito extraordinário. E mais do que isso, colocou o Rio Grande do Sul no mapa dos interesses internacionais de investimento, coisa que não existia.